Fala galera, tudo bem? Hoje resolvi fazer um videozinho aqui um pouco diferente, gravar uma partida de um jogo que eu tô curtindo bastante cara Acabei pegando na Black Friday o Assassin's Creed, o Valhalla né? Putz, eu curti bastante, tô curtindo bastante o jogo, eu tô aqui com 3 horinhas de jogo só E eu resolvi gravar aqui pra vocês, fazer uma gameplay rápida aqui pra mostrar um pouquinho de como tá o jogo Tô um pouquinho mais avançado, 3 horinhas aí, já saí do tutorial inicial, da primeira parte do jogo ali, que você fica meio travadão Vambora, vamos ver o que tem nesse jogo, eu também não conheço né? Primeira vez que eu tô jogando Aproveitei a Black Friday aí, tá saindo num preço um pouquinho mais camarada, acabei pegando a versão digital Que eu não curto tanto, mas é o jeito né? Esse jogo aqui acho que tá saindo por R$199, acho que o mais barato que eu vi físico é R$170, ainda tá bem carinho pra mim Então, me contentei com a versão digital dessa vez, mais pra frente aí quem sabe não fique num preço melhorzinho a versão física Tô jogando no PS4, o Odyssey eu já joguei também, curti bastante o Odyssey e o Valhalla veio na mesma pegada né? O Odyssey eu joguei no Xbox One, o Valhalla tô aqui no PS4 Achei legal aqui no Valhalla que ele voltou a ter esse sistema aqui de load, que você consegue andar com carinho aqui nesse ambiente maluco aqui, nesse ambiente fechado né? Dá pra você ir testando aqui as opções de botão Bem legal, tinha isso nos Assassin's Creed antigos né? O Odyssey era uma tela de carregamento meio sem graça, pelo menos aqui tem alguma coisa pra fazer enquanto espera carregar E pelo que deu pra ver no PS4 demora pra carregar viu? Não é rápido não Bom, toma aqui Aqui eu tô no início do jogo, mas porque eu voltei pra essa área aqui Eu nem sei porque eu voltei na verdade, eu tava testando aqui as opções aqui de viagem rápida Acabei voltando pra essa área Esse é o início do jogo né? Onde a gente começa aqui Ainda tem bastante coisa pra explorar Mas eu acho que é meio sem graça ficar caçando aqui os locais pra abrir Então vamos pra onde tem a parte da história Que é na Inglaterra Então vamos viajar pra lá Mais um load gigante Vou cortar o vídeo aqui pra ficar um pouquinho mais rápido pra vocês Porque é bem, bem demorado esse load Eu tô no PS4 base aqui, a versão FAT né? E caramba como demora pra fazer qualquer coisa aqui Principalmente pra logar Fazer o... Logar no save né? E pra fazer essa alteração Pelo que eu entendi o mapa O mapa do Odyssey era totalmente aberto né? O do... Aparentemente o do Vahala aqui Ele é separado por regiões E aí pra download de uma região pra outra Olha, demora hein? Demora bastante Pelo menos no PS4 Com certeza no PS5 isso deve ser praticamente automático né? Mas no Play 4 Sofrido de esperar esse load aqui Aí, finalmente a gente entrou aqui na Na área do jogo Bom, eu já tô... Já passei aquele tutorial né? Na primeira parte Aí vim aqui Sair da Noruega né? Tô aqui logo no comecinho Acabei de entrar aqui E... Ah, eu... Eu não quero dar spoiler Muito spoiler do jogo né? Eu... Só... Então eu não vou comentar muito Só dizer que você inicia na Noruega Tem o equivalente a um tutorial simples aqui De como funciona o jogo E aí depois você passa pra Inglaterra Um negócio bem legal Que eu curti bastante nesse jogo É que você tem essa opção de... Você tem essa vila né? Que a sua... Que você inicia aqui E você vai dando upgrade na vila É... Fazendo algumas missões Algumas coisas assim No Assassin's 2 você tinha lá A sua vilinha que você cuidava Conseguia fazer upgrade O Assassin's 2 pra mim ainda é o meu Assassin's Creed favorito né? Principalmente uma das... Um dos motivos é essa Função bem legal De ficar gerenciando aqui a fazenda Quase um colheita feliz medieval aqui E... Então aí agora eu tenho uma missão aqui Provavelmente é alguma coisa relacionada A essa... Essa... Comunidade que a gente tá criando aqui Vamos pra ela Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua Porsche funcionando o quanto antes Pra isso precisamos de materiais e riquezas Ah... Querem ir em uma viking por então Ótimo, ótimo Que saudades daqueles tempos Roubando e pilhando Lâminas cantando E escudos quebrando Eu faria um convite pra ele conosco Mas você é o único ferreiro que temos Não podemos perder você Ah... Não se incomode Meu corte é manusear a forja e não o machado Meu lugar é aqui Não puxando o remo de um corcel do rio Mas você me fez lembrar Achei um mapa no lixo dos bandidos Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões Claro Bandidos sabem tão bem quanto nós Monastérios estão cheios de riquezas e espólios Leve o mapa com você E tire mais proveito dele do que os bandidos É isso aí Esse é o mundo de missão Tudo é missão É... E a missão é essa aí Tem que... É... Caçar os espólios aqui Pra ir melhorando a nossa... Nossa comunidade aqui Nosso assentamento Que beleza Check... Tomou É... Aqui é o... É o... É o... MST Viking Invadir lugares com segurança pesada É a melhor maneira de encontrar baús Contendo suprimentos e matérias-primas Ambas são necessárias pra construir assentamento Realmente é assentamento que eles chamam A incursão acaba quando todos os baús De riquezas próximos tiverem sido saqueados É isso aí Vamos atacar monastério Essa é a pegada do jogo O início da conquista viking O jogo tá bem bonito Tá bem legal mesmo Eu encontrei Logo no início Alguns bugzinhos Não sei se é Por eu estar no Playstation 4 base Vira e mexe Aparece uns bugs Uns pequenos bugzinhos Bom, e aqui pelo jeito não tem muita estratégia não É... É atacar monastério mesmo Vencer os caras Você tem o modo stealth, né? Que é o modo clássico do Assassin's Creed Mas... Quando você tá sozinho Pelo que eu entendi Quando você avança com... Com... Os seus guerreiros Você não tem a opção de ir no stealth, né? Você é meio que obrigado a... A enfrentar aqui na base da... Mais na base da porrada mesmo Não tem muito o que fazer E é isso aí O modo de combate é bem visceral, assim, né? É... Você tem bastante opção Eu gostei do... Do modo de combate Ele tá... Mais dinâmico, assim Em comparação com... Tomei, 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 tomei Vou morrer, vou morrer, vou morrer Uma coisa que eu ainda não aprendi muito bem É que você tem o fôlego Então não dá pra você ficar... Golpeando o tempo todo Você tem que defender Não tem como Vou ter que usar minha vidinha aqui Não tem como você ficar golpeando o tempo todo É... Tem que ser estratégico aqui Golpear, parar, defender No Odyssey Era uma mecânica bem mais simples de batalha Era só você ficar atacando sem parar aqui Que você ganhava Esse aqui Não é tão simples Na verdade tem a mecânica de defender Que eu tô usando pouco Nossa senhora, vou perder Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tô precisando de vidinha Ah, é Vidinha também não recupera automático Você tem que ir no matinho aqui Pra conseguir encontrar vida Estou jogando muito mal Ainda não aprendi muito bem Como é que funciona A mecânica de batalha nesse jogo Uita Eu vou perder Vou perder Vou perder Isso aí Nossa, vou perder demais Esse aqui é um especial que eu tenho Mas não fui muito bem não Nossa, tô muito mal Mais um golpe Já era E morri Nossa, que vergonha Que coisa horrorosa Que difícil, mano Ai, sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Acabou, 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 acabou Vou morrer de novo, mano Que saco De novo Ai, que vergonha Eu preciso aprender muito A usar esses comandos Aqui Eu sei, minha filha Eu sei Eu sei Vamos aumentar as habilidades Tem esse conjunto de habilidades gigante aqui Olha, eu tenho seis pontos de habilidade Vamos dar uma melhoradinha aqui Aqui eu ganho mais vida Essa aqui é uma boa, mais vida Show Vou abrir um outro esquema aqui pra mim Que é isso Dano corpo a corpo Caminho do urso Não sei o que é isso Dano corpo a corpo é bom Dano de furtivo Mais sete resistência corpo a corpo Boa Esse aqui é pro furtivo, né Dano de ataque leve Vamos um pouquinho aqui no furtivo também Beleza Vamos ver se faz alguma diferença Peguem o saque e queimem o resto Eu não consigo ir na furtividade Aqui Não sei o que é isso Só tentar Não sei o que é isso Só tentar, né Não rolou esse furtivo não, hein Eu já fiz errado, não é assim que esse jogo funciona, tem que ir furtivo. Nossa, de novo, tomei dano. Nossa senhora, acabou, acabou, preciso voltar. Nossa, tomei dano aqui do lado. Vamos pegar rapidinho aqui. Mas que coisa, estou lutando com você. Mas que coisa, estou jogando muito mal. Mas que coisa, estou jogando. Não, não, não. Ressuscitar. Ressuscitar é um termo forte. Tem que ficar ajudando a minha equipe. Bom, como eu não estou conseguindo fazer quase nada mesmo, compensa mais eu ajudar os outros. Vamos lá. Vamos lá. Não. Puta merda. Ai, miserável. 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 Nossa, preciso muito de vida. Aqui tem uma vidinha. Boa. Me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Desculpa. Miserável. Nossa senhora. Que feio. Oôôô. Não sei se é a coisa mais correta do mundo, mas funciona. foi justo não foi justo atacando o monastério né qual que é a justiça nesse negócio e tem uma coisa aqui como é que é uma riqueza como que a gente como é que faz ele nada aqui abri outra porta deixa eu ajudar um meu camarada aqui alguém alguém dos caras ainda aqui já acabou confuso confuso a gente dá um desconto em meu primeiro combate aqui nesse estilo no odyssey estava acostumado a andar sozinho a carga restante o que precisamos de agulha mas se tiver mais devemos levar é isso aí o prefeito mais tem mais um barril aqui ó Beleza, gostei que a equipe vai quebrando as coisas aqui para mim, agora acho que concluiu mesmo Fechado, vou pegar aqui um negocinho, uma lembrancinha, estou precisando de mais uma vidinha, não tem nada aqui não É gente, acho que é isso aí né, é isso que tem, é isso, é isso Deixar isso aqui na moita, aqui Tem uns, tem uns negócios dourados aqui hein, o que é isso aqui, vamos dar uma olhada lá 150 metros, ele corre meio devagar E os caras tacam fogo em tudo mesmo Os caras, embora eles, embora o personagem ele corra mais devagar e tem esse negócio de ele ficar cansado Calma aí minha filha, não vou fazer nada, não vou fazer nada Ah, tem alguma coisa aqui de eu misturar aqui, peraí É, enfim, embora ele, ele seja, misture-se Dá para você dar uma migué aqui ó, dar um Assassin's Creed Isso é legal, porque o pessoal meio que deixou isso de lado nos jogos, principalmente no Odyssey né Não tinha nada de se misturar, nada do tipo E aqui eles voltaram um pouco com esse esquema, bem legal Área suspeita Então, ele, esse jogo ele não fala exatamente aonde está o negócio para você pegar Ele só fala que tem uma riqueza, provavelmente dentro dessa casa Vamos tentar abrir aqui Aí não né Aqui deve ter alguma coisa Tem um negócio aqui Aqui tem um monte de coisa Ah, extremidade, tal, 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 beleza Ok Então, o jogo está bonito, mas o sistema de claro e escuro dele tem hora que o jogo fica muito escuro Não dá nem para enxergar direito o que você está fazendo mais Ah, beleza, peguei uma riqueza aqui O que é isso aqui, o que é isso aqui, eu não faço ideia, o que é esse negócio Então, em teoria eu tenho um ponto aqui que eu consigo abrir o mapa né Mas sei lá, mas sei lá, tem um cara aqui Tem uma outra fonte de riqueza, vamos dar uma olhada Ah, é interessante esse sistema, pelo menos você sabe que tem Vamos ver, é aqui dentro Vamos ver se eu consigo entrar Esse aqui está aberto Também estou com um pouquinho de dificuldade para conseguir quebrar as coisas Tudo bem Beleza Beleza, beleza Ah, eu acho que é só Tem algumas outras coisas, mas estão mais longe Acho que eu não vou atrás não Deixa eu dar uma olhada aqui É, tem umas coisas aqui, mas estão um pouco mais longe Aqui eu volto para casa e eu tenho esse canto aqui Mas esse canto acho que está bem... Tem esse aqui que não está tão longe né É, dá para eu chegar Vou tentar ir lá Bom, agora é o clássico do Assassin's Creed aqui Eu tenho que achar, chegar no ponto da... Aqui é o ponto do corvo né Que a gente é... Não é mais uma águia, que a gente tem um corvo Vamos ver se eu consigo chegar lá Essa parte é meio chata né É só eu cavalgando pela... Pela região Então eu vou fazer um corte aqui para vocês Quando eu chegar lá, eu volto Jorando se foi quem um dia só te fez chorar Sabe que região bonitona O começo do jogo é todo no gelo assim É uma área... é legal assim, mas é uma área meio sem graça né Que é só... é só gelo Na Noruega Aí quando a gente sai de lá, o... muda bastante aqui ó O estilo, o cenário e tudo mais Ah lembro... agora lembrou demais o Assassin's Creed de Odyssey hein É tipo o mesmo... Mesmo lugar só que totalmente destruído né Vamos lá Outra coisa que eles dificultaram de novo foi o parkour né No Odyssey, qualquer lugar que você apertava X aqui, você conseguia subir É... nesse aqui ele... não é tão fácil assim não Você tem que achar o lugar assim A maioria dos lugares dá, mas... Alguns você tem que... que achar pra poder sincronizar Maneiro, maneiro, o jogo tá bonito No PS5 esse jogo deve estar muito 10 né No PS5 e no Xbox Series Beleza Uma coisa que eu ainda não consegui fazer foi dar o salto da fé do jeito certo Esse aqui tem um feno aqui embaixo Então eu acho... que eu vou conseguir né Vamos ver Até consegui, mas não é aquele salto bonito né Porque o nosso amigo viking aqui não... não tem... não tem as manhas Será que eu consigo dar um fast travel aqui? Como é que é? Hum... acho que eu consigo hein Bora Vamos de fast travel então Mais fácil Bom, bom que eu não preciso voltar com o meu... com o meu grupo Então, aí eu tenho esse... esse modo aqui capuzado e o modo sem capuz Eu gosto do capuzado, lembra um pouquinho, um pouquinho os Assassin's Creed clássicos E o modo stealth né, que lembra do Assassin's Creed clássico Você não precisa... é legal você conseguir invadir... No Odyssey aí você jogava muito sozinho né Nesse aqui tem essas opções aí de você conseguir invadir com a sua... com o seu grupo né Indo de barco ao Monastério, fazendo a invasão nesse formato Legal, maneiro E provavelmente vai ter muita invasão nesse formato Que você tem que... que... pegar recurso pra conseguir melhorar o seu assentamento E deixando ele cada vez melhor Legal, por enquanto eu tô gostando da... das features novas Eu só preciso me acostumar com a mecânica Eu tava tão acostumado com Odyssey aí que... Inclusive no Odyssey eu já tinha feito tanto upgrade no personagem Que eu nem precisava me preocupar muito em... em ser stealth nem nada né O jogo já tava... super... super... tranquilo assim de jogar Esse aqui dificultou um pouco Dificultou de novo... a vida Tá bom? Já está de volta... e com boas notícias eu espero Acho que conseguimos tudo Vamos interagir pra ver Aqui ó Demora as armas de equipamento Custo de construção... é isso aí mesmo Só... dá upgrade Além do seu personagem e das suas armas Você consegue dar upgrade no assentamento Legal, maneiro Aparentemente deu um bug Era pra mostrar alguma coisa, não mostrou Ah, que maravilha, Eivor Uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em Formberg Venha visitar quando quiser Para armas e equipamentos, eu sou o seu melhor homem Eu virei, Gunnar Não tenha dúvida É isso aí Vamos dar uma olhada no urubuzinho Passa os olhos pela terra, meu amigo Que bom te ver Esse aqui já foi O que a gente tem aqui? O ponto de interesse Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é É, o acampamento tem muita coisa pra fazer ainda Tomara que não fique muito cansativo Você ficar É, é, é Destruindo outros lugares pra pegar essas provisões Bom Vamos ver aqui o que esse cara tem Gunnar Nosso amigo O que você tem pra mim hoje? Ah, essa é muito boa Legal Legal Rebaixar equipamentos Alterar aparência Não dá pra trocar aqui A aparência Não tem nada legal aqui, né Tem custo, é isso? Pra alterar aparência Porra, tem custo Sai fora Rebaixar Melhorar equipamento Antigamente você conseguia alterar aparência Eu preciso disso aqui Lingote de níquel Eu não tenho nada Só tenho lingote de carbono Prontos pra batalha Prontos? Não fiz nada, mas tô pronto Então vamos Falou, né Também, Eivor E você? Qual que é a sua? Me explica o que você faz aqui Se precisar tatuar alguma coisa Venha aqui que eu faço Pode me trazer um desenho Que você mesmo encontrar também Claro que sem loja Não é possível tatuar Construa um estabelecimento Para nós E poremos mãos à obra Até mais tarde, colega Até mais feliz Ok A gente tem o tatuador aqui Ué, e você? O que você tá fazendo aqui? Assassino? Assassino! Assassino! Assassino Kleber Highton Agora que você e Bassin Se resolveram O que farão? Temos trabalho a fazer A começar nas cidades da Inglaterra London, York, Winchester As três estão infestadas Com membros da mesma ordem A que Kiotve pertencia Mas seu alcance É muito mais amplo do que isso De todos os territórios do mundo Acho que a Inglaterra É a mais atingida Aqui causam a mesma desordem Que Kiotve provocou na Noruega? Não apenas desordem Espalham uma epidemia de delírio Ensinando homens e mulheres A se humilhar e se maltratar Em troca de poder Tem fortes opiniões sobre isso É claro É o propósito absoluto dos ocultos Libertar o corpo e a alma dos homens De qualquer algema artificial Mas não operamos na Inglaterra Há mais de quatro séculos Desde a queda do Império Romano Os ocultos não têm uma presença aqui Essa ausência proporcionou A Ordem dos Anciões Um espaço amplo Para crescer e prosperar Nossa tarefa não vai ser fácil Mas com uma sede Eu e Bassem podemos começar a trabalhar Se tiver tempo e materiais sobrando Para construir uma Ficaríamos muito gratos Verei o que posso fazer Os ocultistas Os antigos ocultistas No Oddsian eram os ocultistas Pelo que eu entendi aqui Tem outro grupo A gente tem as missões Provavelmente a gente vai ter aqui Em algum momento vai abrir Esses ocultos Tem um monte de coisa Que dá para eu pegar Um mundo Vai longe Esse jogo vai longe Eu queria Eu queria ampliar o mapa Aqui Porque quando você abre o mapa Ele já dá uma Uma noção grande das coisas Não está longe esse aqui Dá para eu ir Só que pelo que eu estou vendo É numa montanha Cara Para não ficar chato Vamos para a missão Vamos ver Qual que é A nossa próxima tarefa Sem hora que seja mais fácil Essa última aqui Eu gosto de morar Na casa comunitária Me sinto uma E aoscona Ficar em pé o dia todo Me dá dor nas costas Precisamos de um local De trabalho Não sei Eu já entendi O tatuador Enquanto não tem Lugar Ele vai ficar andando Por aí Safado O que é isso aqui Vou ler Não vou ler não E você Ah o seu conversinha Olha só Olha só quem veio Praticando suas rimas Alves Ah Eivor A única Pó que Midgard A qual temo Que me deboche Você me ensinou A arte de escrever Poesia Velho amigo É natural Que eu supere você Em breve Que tal outra lição Então Um duelo rápido Aqui Agora mesmo O que me diz Ah Eu não vou nos repente Agora não Entendido Quem sabe depois Você me deixa Me esquece Com esse negócio De repente Tem várias coisinhas Que dá pra fazer Nesse jogo Pelo que eu entendi Dá pra pescar Nossa Gente Deixa eu dar uma melhorada Na iluminação Aqui gente Porra Tá tudo escuro Aqui meu Pera aí Pera aí Que eu vou Não Dê uma olhada Pera aí Que eu vou te ajudar Aqui Calma Agora sim Vamos conversar Então Porra Minha melhor arma Porque esse quarto É seu Aqui você pode Deitar a cabeça Pendurar o machado Ou ouvir seus pensamentos É do seu agrado Combina bem comigo Mas eu não seria menos feliz Me alojando com os combatentes No cais Não preciso de tratamento especial Isso não é tratamento especial Quero você aqui Na casa comunitária Perto de mim Eu sou o Yao desse clã Mas você e eu Lideramos juntos Como sempre Então se familiarize Com o seu quarto E quando terminar Me encontrem nos estábulos Ok Ganhei Ganhei um quartinho Ficou legal aqui Isso é uma coisa Que no Odyssey Eu sentia falta Ter um lugar pra Um lugar pra Provavelmente Aqui vai aparecer Umas coisas Dos espólios Que eu for Conseguindo Durante As missões No Assassin's Creed 2 Tinha isso E no Odyssey Não tinha nada Desse tipo Neste momento Temos capacidade Para o seguinte serviço Os perreiros Sede de um Classificação Contempla o nosso Acampamento Nascido da Pilha de Cinzas Ele pode parecer Um pouco Esfarrapado No momento Mas com um pouco De esforço Tá Aqui ele está falando O que a gente pode melhorar Acionando Eu recomendo Construir a sede Dos ocultos Onde era conquistar Alianças Na cidade da Inglaterra Fale comigo Se tiver mais alguma dúvida Aparentemente O negócio é A gente Melhorar A sede dos ocultos Agora O que é isso? Uma caixa de correio Para recados E pedidos Legal O que é isso aqui? Dormir? Uma cama melhor Que muitas Em que já dormi Ótima Pra me recuperar Ah Não é muito Mas é meu Será que eu consigo Provavelmente eu consigo Recuperar minha energia Aqui Legal Por enquanto Eu não preciso Estou com a energia Completa aqui Então acho que Vamos nessa Vamos para os Que é isso aqui E Não é nada Vamos falar com meu irmão Postiço aqui Ver qual é que é Com a próxima missão Esteja pronto Para partir A qualquer momento Conte com isso Camarada Nosso caminho Está iluminado Caramba O que aconteceu? Que história foi essa? Bassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também Isso é verdade? Sabemos que os filhos De Ragnar Acamparam no norte Seria interessante Fazer uma visita A eles E fortalecer Nossos laços Com essa terra Foi para lá Que Bassin partiu? Bassin tem seus motivos Não vamos interferir Os nossos planos São mais urgentes Eu vou cavalgar Para Lacister Shire Até a cidade de Repton Avon Espero que se junte A mim Quando terminar aqui Já posso ir Só preciso de um cavalo Ainda não Fale com a Rann de Vianes Ela tem mais uma tarefa Para você aqui Além de fazer Esse povoado crescer Você precisa buscar Alianças Não podemos pacificar A Inglaterra Com tão poucos amigos Então eu devo ir com você Sigurd Sou um companheiro melhor Para longas estradas Não, Deck Seu lugar é aqui Com os combatentes Você vai fazer O que Eivor mandar Cuide-se no caminho Irmão Eu o seguirei Assim que puder Sim Vou manter Os combatentes Em forma Fazer o que Eivor mandar Ele está me testando É possível Sigurd é um homem sábio Seria mais fácil Seguir ordens De um piolho Ah, vou dar um supapo Nesse cara Ei Eivor Meu estábulo Está meio vazio Agora Muito proveitoso Gente, é muita coisa É muita pressão Gente, muita coisa Para fazer De tarefa Já basta vida O reizinho Foi embora Ficou um monte De coisa Para mim Cadê aqui Meu negócio De missões Aff Que tristeza Um monte De coisa Para servir Uma tarefa Importante Novo lar Chega Nível Dois Assentamento Mapa De alianças Cabe Expandir Assentamento Forjar Alianças Território Fale Com o reino Nossa Festival Não sei das quantas Oito dias Tem oito dias Para fazer Isso aqui Nossa Eu preciso chegar A 221 De nível De poder Para avançar A história Como é que eu estou Aqui Nível de poder Estou com 16 De nível de poder É Pode ser que demore Um pouquinho Vamos ver O que a gente tem Aqui Eu já vim para esse lado O que é isso aqui Mais vida E esse Um espaço De adrenalina Dano de aptidão Dano pesado Isso aqui Mais dois de atordoamento E aí eu venho Para Para essa área Aqui O que ele faz Isso aqui É interessante Eu acho que eu vou Para esse lado Aqui Então Eu sou o cara Do 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 Evasão Aqui Essa aqui Eu preciso Dar toda essa volta Vamos lá Então Para cá Assassino Precisa Toda essa volta Para chegar aqui Acabou meus pontos De habilidade Eu tenho 19 de poder Preciso chegar A 221 Para continuar a história Pode ser que demore Rapididões Inventário Opa Conseguiu Opa Muito bom Consegui um elmo Elmo do clã do corvo Beleza Como é que eu faço Para O que eu faço Para aparecer Esse elmo Aparentemente O elmo Não aparece Eu consigo melhorar Isso aqui Não Preciso de 30 De alguma coisa Bolsa O que é isso aqui Tem o outro O que é isso aqui O que é isso aqui Parece interessante Eu não estou Não estou defendendo Nada mesmo Opa Bateria baixa Do DualShock Essa é a minha vida Sabe que a gente Reclama Do Das pilhas Do Xbox Mas pilha é só trocar Agora esse negócio Aqui Tem um gatinho Aqui Um gatinho É um gatinho É um gatinho Não vou matar O gatinho Né gente Consigo brincar Com o gatinho Não Um cachorro Um cachorrinho É um bonitinho É bonitinho Ah dá pra fazer Carinho No cachorrinho Ai bebezinho Oh bebe Que bebezinho Cachorrinho Oh bebe Bebezinho Melhor jogo 10 de 10 Olha aqui Já dá pra Vamos ver Se eu consigo melhorar Já o clã dos corvos Aqui dos corvos Os assassinos Pera aí Onde que é Os assassinos Gente Caramba Eu tô Perdidaço Nesse negócio Calma 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 Pera aí Eu vim daqui Aqui é o principal Então os assassinos Devem entrar E eu não faço ideia Vamos achar eles aqui Me mostra o que tem Adiante Vamos subir aqui Pra dar uma geral Vamos ver Aqui não tem nada Aqui foi onde eu construí Então é aqui Oh o cachorrinho O cachorrinho Tá me seguindo Vivi É já dá pra eu construir Com o que eu tenho Já era Isso me servirá bem como local de trabalho Eivor Obrigado Bom Se o seu trabalho nos beneficiar Deixarei que fique aqui Por todo o tempo Que estiver conosco Acredito que vai Pois temos uma causa comum Contra nosso inimigo Eles estão com suas garras Por toda a Inglaterra Elimine-os onde eles são mais fortes E será bem mais fácil De conseguir as alianças Que desejam Em London Eles estão operando Sem obstáculos Se você os erradicasse A cidade ficaria Te devendo favores Eu falarei com o Rand Sobre a sua ideia Ver o que ela pensa Ótimo Mas antes disso Tem mais uma coisa Um presente Que quero dividir Um presente? Não posso te mostrar Que Pode vir comigo? Conversa esquisita Né meu filho? Mas vamos Vai Vá na frente Tô de olho em você Não dá pra confiar Em assassino não Vai na frente Vai na frente Aqui ó Aqui ó Ó Ó Se você bobeia Aqui ó Tum Escuta a sua respiração Meio pesada O sofrimento ainda está incomodando? Infelizmente sim Sinto uma dor em meu coração Para a qual não há remédio Não se preocupe Se manter a sua mente afiada Você vai se recuperar É claro Mas eu reluto em causar desgosto Ao meu mentor Você arriscaria a sua saúde E a sua vida Para agradar o passe? Isso eu não compreendo Não espero que entendam Logo que chegamos Eu notei uma sombra De desconfiança Em seus olhos Uma dúvida Uma cautela Isso é uma pergunta? Não Só uma observação É Mas você também né Fio Essa parte eu não gravei Mas Ele foi bem mal No esquema aí Estou Estou Não se preocupe É só a tensão prolongada Que me cansa Minha energia se esvai Com certa rapidez O que? O que? Que presente é esse Que você quer me dar Ele não virá de mim Já chegamos? É um presente Que damos a nós mesmos Mais enigmas Como você é divertido Direi de outra maneira Meu presente não é para ser dado Ou recebido É um modo de vida Não esclareceu nada É algo mais fácil De demonstrar Do que descrever Então vou esperar Perdoe a brincadeira Chamamos esse dom De salto de fé É um dos ritos Mais sagrados Da nossa irmandade Não é um instrumento Contra nossos inimigos Mas uma prática Para fortalecer Nossa determinação Como a sua meditação Ela equilibra a mente Mantém a mão firme E expulsa o medo Dos nossos corações E em termos práticos Ele auxilia Nossos movimentos Cultivos E de fuga Você diz que é um salto E estamos subindo Uma colina íngre Aí está de novo A sombra da desconfiança Quase lá Nosso destino está lá Desconfio que você Pretende me encurrar Deste penhasco É isso? Por favor Avise se errei por pouco E estragar a surpresa? Para poder realizar O salto de fé Você precisa se entregar A algo superior Os deuses? A si mesmo Incorpore a esperança De que a morte Não virá antes De você estar preparado Para ela Creia nisso E não terá medo De nada Nossas mortes Estão pré-figuradas São fios presos A trama do mundo Temer a isso Seria desperdiçar Receios e lágrimas Ótimo Então sua mente Já está alinhada Com a minha lição Ah É por isso que eu estou pulando Parecendo um Um troncho Eu vou ter que aprender O salto da fé Nos outros jogos Isso já era default Do personagem Senta que lá vem história Eu vou saltar primeiro Quando eu disser Você deve seguir Sustente-se em sua fé Em sua força E voe Você quer que eu pule Daqui de cima? Sim Seria mais fácil Eu criar asas E sair voando Obrigado pela lição Espere E observe Louca é pouca Hein Seu tolo teimoso Você está ferido Você viu Minha fé se mostrou Mais forte que o medo E este barro Amorteceu a sua queda Eivor Eu não tinha visto Este lado de você antes Não alimente o medo Conquiste-o Eu já vi minha morte Em uma visão Não era aqui Não hoje Então vamos Vamos É isso Aprendi Obrigado por Me fazer parecer Um maluco O que aconteceu aqui? É um rito de iniciação Que data de Querendo me iniciar Eu tentaria se percebesse Um interesse seu Mas não é meu propósito Na Inglaterra Bás e eu Viemos caçar presos maiores A ordem dos anciões Sim Você se lembra do medalhão Que pegou do corpo De Kiotve? Aquele é o sim O rio vivezinho Que cachorro Você está bem? Vivi O desejo de governar Não existe só nesta ordem Sigurd e eu Também queremos isso Uma terra para chamar de nossa E a honra que isso traz Não se compare com essas pessoas A ordem não tem honra Nem princípios Nem humanidade Mas mesmo assim Ocupam muitos dos tronos Da Inglaterra Se quiser pacificar a Inglaterra Para proteger seu clã Então te ajudar Talvez seja do meu interesse Eu entendo Você deseja alianças Nós queremos livrar a Inglaterra Do que a deteriora Esses anseios e causas Têm pontos em comum Pode parecer que esta terra É regida por iaus inofensivos E tens desastrados Mas olhando de perto Vemos uma ameaça enraizada A mão invisível da ordem Alcança tudo Ela malda tudo Injetando seu veneno Em todas as camadas da sociedade Do peixeiro mais humilde Até os comerciantes mais ricos Que tens abastados A reis inúteis A ordem corrompeu tudo Entendi Acabou? Ah, ela vem Ah, ela vem E é isso aí mesmo Agora eu liberei A ordem dos anciões É o mesmo esquema Dos ocultistas Do Odyssey Exatamente E como outro jogo A gente também tem aqui Uma sequência De pessoas Devotos Que vão me dar pistas Para encontrar Esses caras aqui Espiões O Báculo O Filho de Hunta E algumas pessoas Que eu já conheço Eu preciso assassinar Essa galera toda Para encontrar Os cinco principais Para encontrar O Chefão O Grande Magister Da Ordem Dos anciões Mesmo esquema Dos ocultistas E o que é isso aqui? Ah tá Esse aqui já Tá, beleza A Ordem Já liberou para mim E é isso Tenho um monte de coisa Ainda para fazer Um monte de coisa Para entender ainda Desse Jogo maluco Mas Por enquanto Eu acho que é só Esse vídeo já ficou gigante E eu ganhei Dois pontos de habilidade Por hora é só Vou Ver aqui Dependendo de como for Eu posso gravar Mais alguns Algumas missões pequenas Não tem como gravar Esse jogo inteiro Porque ele é gigantesco Provavelmente vai Dar aí umas Perto de cem horas Para fazer tudo Que tem para fazer Nesse jogo Mas não tem problema O esquema É esse aí mesmo Eu gosto Desse tipo de jogo E é isso Acho que a gente conseguiu Ver um pouquinho aqui Do Vahala Para quem quer Quiser aproveitar Tá com uma promoção Agora de Black Friday Tá saindo por R$111 A versão digital Infelizmente Versão física Eu não vi nada Muito barato R$111 Tá para Xbox E para Playstation Também A versão de Xbox Se eu não me engano Já é compatível Com melhorias Para o Séries S e X O de Playstation 4 Essa versão que eu peguei Eu acho que é só De PS4 Mas provavelmente Deve rodar no PS5 Também Se um dia Eu Consegui Um para mim É Mas eu acho Que por hora é isso A gente conseguiu Ver alguma coisa Espero que tenham gostado E até a próxima Valeu Tchau Tchau